Então, olha só, vamos ver uma questãozinha aqui do Enem PPL de 2015. E qual que é a ideia dessa questãozinha aqui? Eu vou mostrar como a gente pode usar as alternativas pra não fazer conta. Evitar de fazer continha pra gente ganhar tempo. Então, tem várias formas de ganhar tempo. Uma das formas é essa aqui pra gente usar as alternativas a nosso favor. Então, sempre a gente tem que estar de olho nas alternativas. Se liga como é que a magia acontece. Então, olha só. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$1.800. Supondo que o aumento percentual fixo, aqui tá escrito errado, tá? Foi mal, foi mal, fixo, por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a R$1.800 vezes 1.03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com dois anos de tempo de serviço será em reais de. Então, olha só, questãozinha fácil. Dois anos substituindo a equação. Então, uma pessoa comum iria chegar aqui e fazer o seguinte, ó. R$1.800 vezes 1.03 elevado a 2. E aí você ia fazer 1.03 vezes 1.03. E aí você ia fazer a continha aqui, você vai descobrir quanto que é esse cara, mas eu não gosto de multiplicar coisa com vírgula. Você ia fazer 63 vezes 63, ia dar uma continha chata, eu não quero fazer continha. E você também não quer fazer continha. Então, o que a gente tem que estar de olho nas alternativas? Vem comigo. A alternativa. Felipe, o que tem a ver as alternativas? Vamos lá. Vem aqui, vem aqui. 1.03 elevado ao quadrado, você sabe que é um número menor do que 2. Faz sentido? Não, tem que estar fazendo sentido. Você sabe que é um número menor do que 2. Se eu multiplicasse 1.800 vezes 2, se fosse 2, ia dar quanto aqui? 3.600. Não é isso? Ou seja, a gente sabe que não é mais do que 3.600, que nem está chegando perto de 3.600. Então, olha só as alternativas aqui. Maior do que 3.600. Maior. 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 Tira tudo. Sobrou o que? Letra E. Acabou de fazer a questão sem nem fazer conta. Então, é isso. É isso. É substituir valor e olhando as alternativas. Se tivesse as alternativas bem próximas, assim, ó. 1.780, 1.937, alguma coisa assim. Aí você teria que fazer a continha analítica. Vai ficar 1.800 vezes 1.03 ao quadrado. Isso aqui dá 1.0609. Aí você vai fazer isso aqui e vai dar 1.91962. Aí você iria fazer essa continha de maneira analítica. Mas como as alternativas nos permitem fazer isso, você não precisa fazer nem conta. Isso aqui chove no Enem. Chove não, falo não, esse conteúdo em específico. Mas a gente usar as alternativas pra gente evitar de fazer algumas continhas ou fazer as continhas mais rápidas. Beleza? Show de bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tamo junto. Tchau.